Boazito! Tudo bom Julião? Direto pro canal do tiozão Continuando a saga, lembra? Todos os treinos que eu passaria para o Gui Cariani Não esqueci, estou aqui E ele tá lá, ó Sabe fazendo o que? Juan, mostra o que que ele tá fazendo Eu não sou o Mauriciano, mas... E aí Juan? E aí Gui, tudo bom? Olha o meu copinho de plástico É só o shot mesmo Também né, treino de costas com o Juli Pegaram logo a gente pra fazer o treino de manhã Meu pai falou, ó Dez e meio, eu quero você lá no CT Logo de manhã, treinando de costas Mas o Mauriciano vai te ajudar A fazer o melhor treino de costas Com certeza a galera vai ver Como é que é? Deu a areia ligada Começou o fim de semana E aí Tá bolado aqui Já tô avisando a galera aqui que o projeto de treino pra iniciar antes voltou Tava com saudade A gente não grava acho que desde... Desse projeto desde novembro do ano passado A gente foi um pouco antes das competições Aí depois disso a gente teve umas férias e tudo mais E agora vão todo daquele jeito Bora fazer costas né? Bora fazer costas hoje né A gente não tem... A gente tem peito e peito Tem ombro Tem bíceps Não tem tríceps, não tem costas Ah, a gente tem perna também E a galera te mandou muita mensagem do treino? Bad É o que a galera mais pede né Porque foi um projeto que tava ajudando bastante gente Porque assim, a pessoa tá começando E poder ver técnicas diferentes Já desde o início É muito interessante Porque a pessoa assim no começo Por exemplo, no treino de peito A pessoa fica... Que não conhece muito Fica limitada ali O supino reto Supino declinado Supino inclinado E um cross Mas ali a gente mostrou... O Julio mostrou várias técnicas diferentes Que podem ser usadas assim mesmo pra iniciantes Mas que pode ajudar não só a ganhar volume Mas também como lapidar um peitoral, por exemplo Tá sabendo hein Julio Tá dando certo o meu aprendizinho aí Tá aprendendo? Tá aprendendo Filhote né cara E aí? Tá roubando o filho do Renato? Filhote né cara Bola streetinho, cê sabe né E aí? Tudo certo Gui? Tudo certo João Vamos continuar aquela série? Bora, bora Tá diferente já hein Tá melhorando né É... Acho que eu já tô uns quilos Quantos quilos você tá agora? Tô com 86 e meio 86 e meio? Uhum Mais dois meses de off Mais dois? Qual que é o plano? Então Por enquanto a gente tá fazendo 80 gramas de Carmo Macro por refeição Cinco refeições E... Vamos ver até Agora eu acho que o físico tá começando a se adaptar Agora eu já tô vendo que não tô mais bem A ideia é chegar a quantos quilos, cê tem noção? Não, eu não tenho uma meta assim Mas por exemplo Eu queria bater os 90 Faltam 4 quilos Mas eu acho que dois meses Dois meses dá pra chegar Com certeza Com certeza Vamos mostrar esse treino De costas pra galera que tava faltando A galera tava pedindo muito pro canal aí Demorou Então hoje eu vou passar aqui Primeiro treino do Gui Pra vocês que estão querendo aumentar o dorsal Esse é um treino iniciante Básico Perfeito Então anotem as dicas aí De tudo que nós vamos passar aqui pra vocês Começarei com o aquecimento aqui com o Gui Ele vai fazer puxadas na frente pro nada Então... Esse é o exercício apenas pra Ele poder treinar um pouco da técnica que nós vamos utilizar Treinamento dorsal Treinamento dorsal consiste em controle total de escápula Que é uma estrutura óssea que fica aqui Na região clavicular Então... O que que acontece? Eu preciso que ele deprima E eleva a escápula durante o movimento Ela eleva e ela deprime Ela eleva e ela deprime Sempre também trazendo os ombros pra trás Pra poder trabalhar toda a porção de trapézio Média e inferior que se situa aqui ó Do lado do infraespinhal Muito bom Faz várias até cansar Nunca deixa estender totalmente o braço E foca sempre em deprimir os ombros Trazer os cotovelos na direção do tronco Muito bom Gui, tá bom? Esse é o aquecimento que eu queria que ele fizesse Por quê? Porque esse não é o primeiro exercício que ele vai fazer Falei pra vocês que o treino era básico E o treino realmente é básico Então o primeiro exercício que ele fará É simplesmente uma versão deste exercício livre Que é a barra fixa É um elástico fácil? Então Gui, essa pergunta é muito interessante Por quê? Porque a barra fixa é um exercício que é muito difícil de ser praticado de forma correta As pessoas acabam usando muito o bíceps Pra fazer o exercício Então o que é interessante? Eu coloquei você lá no puxador Porque é exatamente o movimento que eu quero que você faça aqui Na barra Então é exatamente o mesmo movimento Porém quem sobe é o corpo E o corpo é pesado Então você tá com 86 quilos 86 quilos subindo 86 quilos ali descendo Não vai ter a mesma pressão Existe a diferença de força de equilíbrio Então o que a gente faz quando a pessoa é iniciante Porém a gente precisa trabalhar esse exercício Que é o exercício de cognição É um dos principais exercícios para o desenvolvimento do dorsal Eu peço o auxílio de um elástico Então aqui o que eu vou pedir pra você fazer? Você sobe aqui Faz a mesma pegada que você tava fazendo lá E aí a gente vai pisar no elástico Com as pernas dobradas e retas? Retas Pisou E aí quem não tem força pra fazer a barra fixa Vai usar um elástico Pra trás Aí Pode perceber O Gui tá executando exatamente o mesmo movimento Ele aperta totalmente as costas Descansando É legal Você sente bem melhor a contração com o elástico Porra É outra coisa cara Entendeu? Então as pessoas acabam Confundindo exatamente o treino pesado Existe a necessidade de você trabalhar com carga Mas primeiro você precisa fazer o exercício completo Alongamento máximo Contração máximo Pra você fazer a contração máxima com todo o peso do corpo É muito, muito, muito difícil Então o elástico ele vem pra auxiliar essa parte final Que é a parte mais difícil do movimento Então pra você que é iniciante é necessário Trabalhar com o elástico pra buscar essa consciência corporal Aumentar a força nessa parte mais crítica do movimento Pra aí sim conseguir fazer um movimento limpo Sem o auxílio do elástico O iniciante geral Você acha que é melhor ele começar com técnica e depois carga? Sim, sempre técnica e depois carga Porque se você começa usando carga sem técnica Muito provavelmente você vai se lesionar Justamente porque você não tá totalmente adaptado ali Pra fazer aquela carga que é excessiva E é um esforço que é acima da média E acima de qualquer coisa que você levantou antes Fazendo aquela posição 11, 12, tá bom Outro erro que as pessoas tem sobre treinar dorsal é Ah, eu vou fazer a barra fixa Eu tenho que passar o queixo da barra Se você passar o queixo da barra Ótimo É um exercício mais difícil ainda do que o que eu tô propondo Por quê? Porque você vai ativar o dorsal E depois do dorsal você vai ter que ativar o bíceps Para continuar a subir Sim Então é um movimento muito mais difícil E que tem atuação muito mais forte do bíceps do que do dorsal A ideia é treinar dorsal Então quando você pensa em trabalho de dorsal A ideia é fazer uma adução escapular O máximo possível para tentar unir os dois lados do dorsal Óbvio que isso não é possível Mas a ideia é essa Então quando você faz esse movimento Você tem uma limitação articular que é essa Ou seja, onde tá minha mão Ela não chega abaixo do queixo Que seria aqui Se eu chegar abaixo do queixo Eu já tô trabalhando muito mais bíceps do que dorsal Dá pra sentir mesmo Melhorou? Porque quando você, tipo, tenta subir mais Pega mais bíceps Pega mais bíceps, entendeu? Então é isso que vocês tem que entender Pra vocês nunca mais errarem Nunca pensem em fazer dorsal Puxando Quando você pensa em puxar Automaticamente você vai usar o bíceps Como motor primário Pra você usar o dorsal como motor primário Você tem que pensar em cotoveladas Quando você pensa em cotoveladas Que é trazer o cotovelo pra baixo Automaticamente o motor primário se torna o dorsal Guarda essa dica que é a mais importante Pra você acertar no seu treino de dorsal Segundo exercício Puxado agora com o triângulo Cotovelo fechado Atrás aqui, ó Na linha do externo Peito bem aberto aqui Fica travado Aqui atrás, ó Não volta não Aberto Quatro Tchau Bom Esse é um exercício bom de fazer Gui, acho que você comprou uma camiseta muito pequena, hein? Tava ficando pequena, era grande antes Você tá seguindo os passos do seu pai, né? Só pegar a camisa maior Ele não tá roubando suas camisetas Pior que algumas, pai Tem umas que é a mesma, né? Só que ele ganha um tamanho maior Aí ele vai e pega a sua Só que ele pega a M Tá vendo? Até nisso, Renato O Renato, ele rouba até nisso daí Até as camisetas do próprio filho Ele tem coragem de ir lá e pegar Sempre a menor Pra parecer que ele é mais forte Dez Não, daquele jeito Onze Vai Doze Sinta e vai Agora sim, entendeu? É isso que eu tô falando Você chama a musculatura antes Senão você vai acabar trazendo com o braço Costas é difícil de acessar Sim Tem que ser muito inteligente Pra conseguir acessar bem o dorsal É por isso que eu queria Fazer um treino desse projeto Treino pra ele em centros de costas Que é uma musculatura que eu sinto Que ainda preciso aprender a treinar É muito difícil Então na verdade a ideia desse exercício É você trazer o cotovelo Paralelo ao tronco Até a linha do tronco Se eu passar do tronco Eu vou acessar o trapézio Posterior de ombro Não é isso que eu quero Pra ficar em grande dorsal E pra esticar Eu sempre achei que fosse tudo aberto Pra alongar aqui Cotovelo aqui Entendeu? Nessa posição Pra cá Pra cá Até aqui Você também vai fazer isso Então não passa É isso que a gente tá fazendo aqui Na verdade Então tipo Pra fazer a linha do tronco Ela não precisa Não precisa necessariamente Até aqui atrás Não Aqui que acaba o movimento Aperta o dorsal aqui Ó Acabou Daqui pra cá Você vem pra cá É outro lugar Pode crer Vai É outro lugar É outro lugar É outro lugar É outro lugar Não Não Entendeu? Não só no cotovelo Deixa eu puxar só com o cotovelo É É É o controle neural Agora você tá começando a entender Aham Ainda mais quando eu coloco a mão Aí eu trago mais coordenação ainda Sim Você consegue direcionar mais Eu vou pensar Mas pensar é fundamental pra conseguir direcionar Aham Pensar a todo momento sempre no músculo alvo Pensar a todo momento no músculo alvo Mandar sempre a contração pra aquele algo Sempre Todas essas são diretrizes cruciais pra você ter desenvolvimento em qualquer agrupamento Não só em dorsal Então sempre que a gente fala se esmaga, se esmaga, se esmaga É esse pico de contração que a gente tá buscando Pra poder trazer tanto maturidade quanto volume e força pra esse agrupamento Esses dias eu tava treinando com um gorila Ele me passou um exercício de peito e era elevação frontal Só que pensando no peito Pra pegar essa porção aqui Isso Esmagando a anilha Que pegava Sim Pegava Mas a gente sempre tá acostumado a fazer a devoção É Jogando no ombro Exato Se você direcionar pro ombro é pra lá que ele vai Então Sim Você tem que colocar primeiro Direção de força E o ângulo que você tá trabalhando É Essa sua flexão e extensão muscular que tá sendo exercida Mas isso é indiferente pra qualquer músculo que seja Trabalhar contração máxima Peak contraction 4 séries aqui de 12 repetições Agora vamos pra grande remada Remada curvada Música Muito bom É isso que as pessoas confundem Quando elas vão fazer a remada elas usam o tronco pra subir Não Quando você vai trazer você força o tronco pra baixo Pra ele descer e você encurtar o espaço Sim É isso que você tem que fazer Aí sim você tem uma remada ajustada a 45 graus E realmente Você faz isso praticamente em pé Sim E realmente quando Se tá mais pra baixo você sente puxando mais as costas Exato Senão você perde totalmente a função Pro dorsal e vem com uma função muito mais de trapézio É isso que eu não quero A gente começa fazendo assim É Isso aqui De pé Aí fica errado É isso que eu não quero Então sempre a 45 graus Duas de 12 e duas de 10 Vamos progredir a carga Como você vai fazer Eu vou lá Eu vou andar com um bruxo Assim como você vai ver Aqui Tchau. Tchau. Baixa. Essa é a dificuldade. Baixa. Vai, desce. Quatro, desce. Cinco. Vai puxar. Quando você puxar, você desce. 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 Duas. Não, não. Foi mesmo. Essa é a dificuldade. Vamos fazer mais uma. Direito essa. É descer aqui, ó. Tá duro aí agora. Puxa. Aí. Nessa linha. Nessa linha. Quatro. Sobe. Sobe. Travado. Cotovelada. Cotovelada. Nove. Agora sim. Deu. 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 Isso aí. Ousado, né? Ousado. Gostei. Joga pra cá a perna. Essa aqui? Isso aqui. Tá meu pé. Bem pro lado, entendeu? Você fica pra fora do banco. Vai lá. Pega o halter. Tá vendo aqui, ó. Já ajeita a coluna aqui. Joga o quadril. Assim, ó. Tá vendo? Você já achou a posição. Pera aí. Pra cá. Assim. Abre o peito. Desce o peito. Desce o peito. Desce o peito e aberto. Deixa eu pegar pra cá. Lá na perna. Aí. Três. Costa no chão. Assim. Exatamente esse movimento, ó. Ó. Faz isso. De novo. Puxa. Ainda não. Pra cá. Aperta aqui. Fechado. É. Como se estivesse raspando o braço no suvano. Agora essa é sua. É isso. E a pegada pra nada? Sim. Diagonal. Porto no diagonal. Um outro. Oito. É. dificulta bastante o exercício, quando você não puxa o tronco, só que... E aí você tira a força da alavanca do tronco, é isso que eu não quero, o cara acaba caprichando mas ele está fazendo a força com a alavanca do tronco, não com a alavanca do braço, não precisa que você faça a alavanca do braço. Quando você é uma pessoa muito avançada, aí você começa a incluir essa rotação do tronco, porque você começa a trabalhar com cargas excessivas e existe a necessidade desse trabalho, mas para vocês que estão iniciando agora, eu preciso que vocês primeiro estabilizem, acessem a musculatura alvo e dali sim vocês comecem a desenvolver o trabalho de força em cima delas, eu estou começando a fazer isso com o Gui agora, entendeu, então o trabalho que ele está fazendo hoje, não é com cargas grandes, é com cargas que possibilitem ele conseguir acessar a musculatura com eficiência e o máximo de carga para hoje. Conforme o tempo vai passando e ele continuar treinando, essas cargas começam a evoluir, é natural isso acontecer, mas sempre o primeiro treino vai ser o mais difícil que você vai mais sentir. A adaptação física ao exercício resistido acontece de forma natural e isso acontece devido a você manter essa produtividade dia após dia, ou seja, a rotina. Música Agora foi bom, demorou uns 3 exercícios para sentir o movimento certinho. Último exercício aqui agora que faremos para parte de dorsal dele, temos o último exercício para finalizar ainda, eu escolhi esse daqui que é a remada baixa com a pegada supinada e fechada, fiz ali remada curvada, fiz remada unilateral e essa como última remada, remada agora supinada em posição baixa, o tronco dele mantido a 90 graus ou levemente inclinado para frente, quanto mais inclinado para frente mais acesso ao dorsal, ao contrário do que todo mundo pensa, quando deita mais para trás do tronco você acessa muito mais seu trapézio. Você tem que prestar bastante atenção para sempre deixar o peito indo para frente. sempre projetar o peito para cima nesses exercícios, as pessoas acabam perdendo a tração porque elas rotacionam o ombro para frente para poder usar o bíceps para fazer a flexão do cotovelo. A gente gosta de fazer a adoção desses exercícios e jogar lá na frente e depois puxar tudo atrás. Aí vira o famoso remo, não é essa ideia, é uma remada mas aqui é direcionado para o dorsal, não para o quadrado lombar apenas. Agora supinada. Você sente certinho aqui, mas é bem legal esses exercícios para prestar atenção nessa consciência do cotovelo e não do bíceps. Porque eu acabo desenvolvendo bastante, o pessoal brinca bastante que eu tenho braço mais do que tudo, mas às vezes é essas coisas, pequenas coisas. É porque você acessa mais o braço com facilidade. Por isso que é muito comum você ir para as academias e encontrar caras com braços tão poderosos ou mais ainda poderosos do que de atletas de competição. Sim. Justamente porque tem um trabalho muito forte em cima daquele agrupamento, não é porque ele treinou demais. Sim, ele treinou, mas tudo que era para peito ele usou tríceps. Tudo que era para costas ele usou bíceps. E aí você vê o tronco dele, não tem um bom desenvolvimento. Justamente porque ele não consegue acessar com facilidade essa musculatura. E aí o cara fica braço sudo, sem o ombro, com o peito pequeno e as costas pequenas. Tem muitos atletas, inclusive. Você vê que é quem prioriza a carga também. Geralmente tem isso maior, tem o braço bem mais envolvido que o tronco. Exato. E agora sim, o último exercício para você que está curtindo esse quadro aqui. Nada como finalizar em um bom e velho deadlifting ou vulgo terra. O último exercício é o terra. É um dos exercícios mais básicos que trabalham maior quantidade de agrupamentos musculares durante um exercício. É um exercício que pode ser feito no dia de perna ou no dia de costas, como hoje. Eu preciso que ele faça o exercício completo justamente porque eu quero que ele também melhore no agachamento. Então, por mais que ele faça esse exercício direcionado para o dorsal, ele também serve para a perna. O que eu quero que ele faça? Que ele traga a barra sempre paralela ao corpo. Desde a fase inicial até a fase final do movimento. Então, ele sobe arrastando a barra e desce arrastando a barra. Ele vai agachar, sempre segurando a barra na mão e arrastando ela no corpo. Essa é a principal técnica que você deve preservar durante a execução de um terra. Outra coisa é manter a curvatura de coluna sempre preservada e tentar manter o máximo possível seus ombros tracionados para trás. Sua estrutura da escápula totalmente aduzida. Vamos lá, Gui? Primeira série. Observem de lado agora como ficou e depois corrigiu a coluna. 7, até 12. Ajustei o peso. 20 quilos. Estavam com 1,30. Não era uma fase justa para ele iniciar. As pessoas acham que é só vencer a gravidade. Tem que ter base. E é isso que a gente está trazendo aqui. Uma. Mais uma. Recolhe o ombro para trás. Recolhe o ombro para trás. Recolhe o ombro para trás. Doce. Deu. Fazer embaixo. Recolhe aqui. Embaixo. Não só em cima. Se você ficar com a projeção do peitoral sempre para cima do seu abdômen alongado. Perto da outra série está sensacional isso daqui. Entendeu? E aí agora o que a gente vai fazer? Não está bonito. Agora a próxima eu vou ajustar. Se você conseguir o ajuste que eu quero, pronto. Começamos a trabalhar progressão. Caso isso não aconteça a gente vai trabalhar com 20 quilos até ajustar a posição. Para dali em diante começar a progressão de cargas. Isso serve para vocês que estão acompanhando. Primeiras séries são sempre para testar o exercício. Para ajustar a posição e deixar o exercício totalmente eficiente. Então agora eu consegui uma eficiência de 80%. Eu quero uma eficiência de 100% para daí sim progredir as cargas. Que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer agrupamento. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Entendeu? É isso. Tá vendo galera? Eu quero trabalhar progressão de cargas. Mas antes preciso trazer segurança. Enquanto não estiver no exercício seguro o Gui não tem condição de progredir carga. É isso. É isso que eu tanto prego aqui para vocês. Ajustem a posição para não correrem o risco de lesionar depois. A última série. Vamos ver se você consegue acertar essa agora. Ok. É isso. Não sei dar o risco. Vai. Outra. Dois. Duas. Três. Têm. Um. 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 Reclina mais sua coluna pra frente pra descer, aí, 5, 6, 8, 4, 1, 2, mais 2, coluna, 3, mais um. Boa! Melhorou? Olha só. A gente fez uma série longa de acasamento. Tive que fazer um exercício de mobilidade aqui e alongamento porque o Gui tem encurtamento no tornozelo, então ele sente dificuldade de manter o peitoral projetado pra cima por causa de falta de mobilidade em cadeia posterior. Então alongue-se. Precisa ser feito um trabalho de mobilidade e eu vou mostrar aqui tudo pra vocês que nós faremos junto com o Gui. Então hoje aqui eu já passei dois exercícios que são pra mobilidade do tornozelo dele. Quais são esses exercícios? Gui, ajoelha aqui pra mim pra mostrar pra galera. esse aqui ó, sempre de frente, deixa de frente o pé retinho, isso, aí. Força aqui ó, com o calcanhar sempre apoiado no chão, nunca deixe de descolar e a ideia é projetar o máximo pra frente o joelho com relação ao tornozelo, mas mantendo o tornozelo faradela solta. E aí ele repete essa ação dez vezes, segura três, quatro segundos no alongamento máximo e retorna pra trás e faz isso dez vezes pra cada lado. Feito este daqui, o que eu vou pedir pra ele fazer? Outro exercício de mobilidade, como que é? Ele vai ficar de frente pra qualquer superfície onde ele tem um apoio. Faz aqui na frente do aparelho pra mim, Gui. Posição de cócoras. E aqui ó, ele vai fazer uma flexão plantar. Aí, e o último exercício, vem cara. Apoia como se fosse fazer panturrilha, cruza um pé atrás do outro, vai um pouco mais pra trás. Apoia só as falanges, aí. Agora você vai deixar alongar. Não, não. Lá embaixo. Deixa aí. Mais. Estica tudo. Fica aí. Tá vendo galera? A ideia ali ó, é promover o alongamento. Não é fazer exercício de panturrilha, isso é pra mobilidade dele. Então você vai sentir aí, até doer, cerca de 30 segundos. E aí você troca sua perna. Faz com a outra. Repete isso dez vezes. Fez esses três exercícios dez vezes, pode ter certeza que você vai conseguir melhorar um pouco a mobilidade do seu tornozelo. Bom galera, depois desses três exercícios de mobilidade, está encerrado o trabalho com Gui Cariani. Quero agradecer imensamente. Obrigado Gino. por ter dado a oportunidade de eu explicar tudo isso pra vocês. Espero que vocês compreendam todas as técnicas que eu passei durante esse treino. Pra vocês conseguirem aprimorar o treino de vocês aí também, do outro lado da telinha. Continue acompanhando o canal do Tiozão. Se inscreva aqui. Siga o Gui Cariani. E não deixe de curtir e compartilhar. Valeu galera, e até a próxima. Obrigado galera, valeu. Gui é Mauricão. Não é o Mauricão hoje. Obrigado.